Ok. Diz-o outra vez. Olá, olá. Olá, olá. Vamos lá. É o Minecraft. Oh não. Tudo aquilo que nós não queremos num jogo aqui à nossa frente. Estás a ver? Consegui dizer igual. Minecraft. Estes gráficos. Meu Deus. Over 9000. E eu se tivesse... imagina jogar Tomb Raider assim. Jogar Tomb Raider assim. Nenhum era tão mau. Zambésia. O que é isto, meu? Já está gravando. Que jogo podre. Ai, Jesus. Eu por acaso estive a treinar um bocadinho para a gente não andar às aranhas. Podes escavar? Podes. Nice. E o que é que eu faço depois de escavar? Caio num buraco? Sim. Não estou ao centro da terra? Pois. Só que depois há pedra e é mais difícil cavar pedra. Agora estás num buraco, meu. Agora como é que eu saio daqui? Ah, vou ter que escavar para a frente. Eu vou-te dar umas dicas. Tu precisas de madeira para construir picaretas de madeira, meu. E cenas. Ah, ok. E precisas de comida, senão morres. Ah é? Consigo. Como é que eu faço? Pá, vais para uma árvore e sacas madeira. Ensina, olha ali um... Um porco. Um de madeira. Um porco. Um porco. Um porco. Mata. Mata. Andá cá, porco. Andá cá, porco. Para correr é duas vezes para a frente. Socorro, tenho que destruir uma árvore para ir atrás de um porco. Andá cá, este é o porco mais difícil. De destruir do planeta. Morre, porco. Morre. Estás a matá-lo com terra, meu. Morre, morre, morre. Como é que eu o mato? Onde é que está a minha espada? Estás aqui a fazer. Como é que eu faço uma espada? Precisas de materiais. Como é que eu vou buscar os materiais? Rápido, eu preciso de um porco. Está ali, meu. Socorro. Hã? Vai buscar madeira. Ok, vamos buscar madeira. Tu primeiro precisas de construir... E agora? Isto tem uma lista para... Destruirou isto? Sim. Espera. Ok, já tenho madeira? Não, ainda. Já tens. Oh meu Deus, isto está a voar? Recolhe um bocadinho mais. Isto tem um poder magnífico de flutuar. Isto é incrível. Isto chega para todo. E agora metes debaixo da árvore flutuando. Segurança mil por cento. Não interessa. Pronto, agora carrega na letra E. Eu nunca na vida conseguiria fazer isto sem a tua ajuda. E agora? Eu tive que ir à net também. Isto chega extremamente difícil e stupidamente low poly. Vês? Oh meu Deus. Nunca na vida ias a ganhar isto. Nunca na vida faria isto. Não, não, não. Não. Tira este. Não deites fora. Não deites fora. Foda-se. Está aí fora. Pega no pau que deitaste fora. Estou meu. Não deites as merdas fora. Como é que eu apanho disto? Vai contra elas. Escolhe a espada e mata o porco. Não é que há porco. Não é que há porco. Boa. Estás a conseguir. Já tenho bifes. O que é que eu faço com os bifes? Tens de cozinhá-los antes de começo. Não podes ficar doente. É? E onde é que eu arranjo fogo? Quero lava. Fazer um Big Mac gigante de porco. Big Mac? Morre. De porco? Que nojo. Morre. Isto deve ser a pior carne que existe. A de porco. Agora eu quero fazer um buraco através do chão. Quero. Ou até ao fundo da terra. Assim do nada. Vou conseguir. Dizem-me que nunca se deve cavar para baixo. Podes cair numa ravina. Está fixe. Isto aí é cobro? Não. É coral. Estas merdas pretas é carvão. Isto é anjo e carvão. Estás a ver? Muito bem. Espere-se. Vou descobrir tudo. Tudo. Pense-me. Vou encontrar ouro meu. Faz uma tocha só. Mete o pau aqui. Agora tira... Tenho uma tocha. Tens quatro. Não esqueças de iluminar. No escuro aparecem monstros. Malpia. Malpia. Cefo. Eu gosto de ir até o centro. Onde que é? Será que no centro... Olha mais carvão. Estás on fire. Será que no centro... Acaba o jogo? Não sei. Tipo há um vazio que tem outro mundo. Nunca tentei. Se calhar ainda ninguém descobriu. Eu vou ser o primeiro. Ilumina essa merda. World Premier. World Premier. Aha! Aha! Estás morrido. Encontrei. O que é isto? É a tua... A minha picareta. Agora a terra. Nesse. Ali tu apanhas no manto. Eu vou descobrir o centro da terra. Tu vais a ficar no escuro. Não quero ficar no escuro. Não. Usa. Ok. Não estou no escuro. Só tens mais uma... Oh foda-se. Destruíste a tal sangue. Destruiu-se. Não posso ir ao sul quanto ao centro da terra. Mas nunca mais chegas lá. Aqui o vídeo torna-se desinteressante. Ah, então para aí. Vamos nós. Agora é muito interessante. Agora tornou-se super interessante este vídeo. Oh meu Deus. Eu vou descobrir o centro da terra. Não quero saber. Já estás a ficar conf... Ai não, tens por acaso. Podes fazer fornalho e tens comida. Yay. Estás a ver? Eu trago sempre mantimentos. Eu não vim aqui à sorte, Zé. Percebe? Nada. Isto é tudo planeado. Não te esqueças daí do carvão. Só tens uma pedra de carvão. Agora podes pôr em anexo tipo um desenho num planeta e eu a desespero. Sim. Portantamente. Por acaso. Encontrei terra. Nice. É mais rápido. Mais rápido. Lava. Não. Isto não é lava. Isto é redstone. Eu vou conseguir encontrar outro caminho através da redstone. Yes. 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 Incha porco. Ilumina-te. Ui. Encontrei o centro da terra. Oh meu Deus. Oh meu Deus. Espera aí. Espera aí. Não te atiro para a lava. Calma. Como é que é possível? Descubre isto qualquer merda. Acabar sempre para baixo. Eu descobri. Espera aí. Não te atiras à lava. Não. Eu vou encontrar um caminho por aqui. Não. Eu tiro um calhau para a água. Não. Tenho de passar por aqui. Tens. Eu sei que o caminho é por aqui. É. É o... Posso fazer aqui a minha casa? Podes. Mas não deves. Porquê? Pai, eu acho que não. Isto é incrível, meu. Adoro este jogo. Este jogo é perfeito, meu. Para quê? Olha. Mais pedra. Vais-te a tirar para a lava, meu. Não, olha. Queres mais iluminação do que isto? Olha para este quarto fantástico que eu acabei de criar. Aí é quentinho. Tem imenso espaço, meu. É quente. Tenho tudo o que eu preciso. Eu tenho comida. Sim. Podes viver aqui. Só não tens a madeira que precisavas. Eu já encontro uma coisa. Para fazer... Aqui. Consegue transformar carvão em madeira? Não. Não. Ah, merda. Agora fudeste. Agora como é que eu saio daqui? Impossível. Nada é impossível. Nada é impossível. Ah, pois não. Espera aí. Fazemos assim. Nada é impossível. Espera aí. Fazemos assim. Salta de onde vieste. Mas eu encontrei o centro da terra. Eu quero continuar. Mas tu não tens mais picareta? Mas eu podia fazer... Olha, tens ferro aí. Ai meu Deus. Eu encontrei tudo. Olha para isto. Ui, tens a conseguir partir isso? Impossível. Impossível. Vou apanhar metal. Vou apanhar metal. Ah, mas consegui ferro com uma espada de madeira. Percebes? Tornando-se de tudo se está uma possível. Quando tens uma espada. Incha! Conseguiste? Deixa eu cá ver. Consegui. Não. Não? Não. Não. Só o quê? Se calhar só dá com picareta. Isso é estúpido então. Eu acho que eu podia ter... Podia andar a fazer mining de tanta madeira que tem-se para fazer muitas picaretas e conseguir fazer uma expedição ao centro da... Pega. Reparem. Cheguei cá assim. O que é aquilo? É melhor fazeres uma... A lua é um cubo? Sim. Posso ir à lua? Não. Dá, dá. Não dá, peraí. Dá, tenho que dar. Oh não, porcos. Porcos assassinos à noite. Socorro. Ela está ali a tua mesa. Foz, 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 foz. Vai matar a lua, mata a lua. Ui, esse esqueleto está todo esquisito. Morre, morre, morre. Morreste. Não! Que estou mesmo na testa. Como é que ele me conseguiu mandar? Estou aqui. Com terra aí. Acho que tiras mais vida pela mão. Com matos. Mataste com matos. Ai, m****. Apanha o resto das merdas. E agora? Apanha o resto das merdas. Merdas. É isso aí. Sacaram tudo. Tuas espadas e tal. Poços, espadas, carvão. Oh não. Estou a ser atacado por zonks. Meu Deus. Esquece que é a minha a começar onde houve. O que é isso? Espera aí. Não deu nada. Não sacou? Ai que filho da puta. O que é que não está a dar? Saquei umas pedras para fazer. Umas três pedras para fazer picareta de pé. Ah deu. Já deu? Deu. Só ovelhas aqui, meu. Impossível. Isto é a terra das ovelhas, meu. Mas pronto. Não há razão. Excelente. Excelente, não é? Não. Há cobras aqui, meu. Ah sim. Cobras não são quadradas. Não dá. Olha, porco. Um porco. Vem cá porco. Com a espada, meu. Com a espada. Carna. Ferro, 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 ferro. Tens que usar de pedra, senão não dá. Saca ou ferro. Que é um material muito importante. Sempre para baixo. Sempre para baixo. Siga nessa. Esqueças de usar tochas? Não. Sempre para baixo. Ui. Caíste. E morreste. Caíste numa caverna. E um esqueleto matou-te. Como? Caíste numa caverna, meu. Impossível. Agora nunca mais na vida vais encontrar aquilo. Que é isto, meu? Você é um gajo que explode. A flor é a melhor coisa para partir pedra. Repara, não a perco. Já não se viu um caralho. O que é que tens a dizer sobre este jogo? É incrível. Consegui ir até ao centro da terra. Onde havia lava. Fui até onde ninguém conseguiu. E depois. O jogo é fascinante. Reparem neste grafismo pixelizado. Incrível. Realismo humil. Como podem ver, eu com uma flor consigo esburacar pedra. Por isso. Recomendo. Recomendo. Reparem. Eu não recomendo. Eu acho que este jogo é uma merda. Não é nada. É uma merda. Não digas isso. É relativamente divertido. Tu sabes que não é uma merda. O teu ser sabe que não é uma merda. E até gosto de jogar. Mas. Reconheço que é uma grande perda. Isto não tem objectivo nenhum. Este jogo é perfeito. Para quem não tem objectivo nenhum. Pois. Pois. Então não é perfeito. Não há nada. Como se passa aqui? Como se passa aqui? O GTA tem uma história. Como se há GTA? Podíamos jogar GTA. Só que eu não tenho aqui. Pronto. Ficamos assim. Por aqui. Não. Vamos lá. vamos lá. Vamos lá.